Hello, bonis! Hoje eu estou aqui para fazer outra coreografia improvisada, só que de patins. E, gente, eu estou usando as mesmas roupas porque estamos gravando uma série de vídeos no mesmo dia. E se você já está gostando da ideia, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e bora nessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho